esse vídeo aqui é simples somente para mostrar é a questão dessa paz existe aqui 2 500 eu adquiri ela e observei que ela estava esquentando muito né aí quando eu fui ver o que era eu notei que o cooler dela questão de refrigeração dela tava queimado desligado ele não tá acionando nacional módulo aqui o módulo acionou o cooler não ligou então assim o caso que o modo não esteja na garantia né eu aconselho sempre se tiver na garantia e joga para garantir manda pra eles consertarem que se está na garantia então eles têm que cobrir né mas caso não esteja então assim nesse caso aqui que é uma coisa simples quem tiver uma noção básica de eletrônica consegue resolver pronto galera já trouxe o módulo aqui entrei ele do canto abri ele aqui embaixo para ver e constatei que esse cooler ele já foi trocado uma vez esse não é original da desse módulo ele tá solto tá preso aqui só com um parafuso né já tava começando a tirar aí para botar o outro então o ideal e o original que se usa sempre esse aqui ó esse cooler aqui ó então a gente vai fazer a substituição dele é o que o que prende esse cooler aqui ele tem quatro esses quatro parafusos aqui com as poucas e ele entra aqui o parafuso e aqui do lado a rocha com a pouca então pra afogar para soltar tirar esse cooler do canto só é remover esses quatro parafusos primeiro remove a tampa daqui de cima né e essa daqui e em seguida a gente vai remover o cooler e vai fazer a troca dele o pessoal observar bem eu tirei já o negativo aqui e observar bem a questão da polaridade do cooler vocês podem ver aí aqui onde tá o vermelho é o positivo né e esse contato ao lado direito aí do vermelho é o negativo que aciona o cooler sempre prestar atenção nessa questão de polaridade não que vá queimar o cooler novo que você vai botar mas ele só vai trabalhar na direção contrária né e pronto pessoal finalizei aqui fiz a troca do cooler tirei o aqui tá sem funcionar e coloquei o novo eu não achei necessidade de filmar o momento da solda vocês podem ver aí porque assim como eu já disse que é para resolver esse problema não é qualquer pessoa tem que ter pelo menos no mínimo é saber manusear o ferro de solda trabalhar com solda e ferro de solda para poder não fazer nenhuma besteira no modo né agora vamos instalar botar ele no canto dele geralmente bota com esse fio para cá que depois vou organizar arrumar esse fio aqui em algum canto você bota ele no canto novamente e aqui procura né o obedecer aqui o espaço correto e encaixar os parafusos que fixam o primeiro o segundo o terceiro e o quarto encaixando esses parafusos aqui agora você só vai simplesmente botar colocar essa pouco aqui atrás e com a chave de fenda aqui na frente você roda encaixa pouco aqui até ele fixar e segurar o ventilador e pronto pessoal tá aí fixei com os quatro parafusos dele né que veio que tava no outro é já soldei na placa então agora vamos testar o pessoal vamos testar aqui o módulo para ver né ligar aqui o remoto e tá aí o ventilador trabalhando sempre verifiquem né se ele tá vem tirando aqui para esse outro lado se sim tá tranquilo se tiver ajudado alguém aí galera que tivesse precisando de um apoio aí uma ajuda sobre esse assunto então curte aí compartilhe com os amigos aí quem tiver precisando de um apoio aí uma ajuda sobre esse assunto então curte aí compartilhe com os amigos aí quem tiver precisando